Pode comemorar Iuna, agora é oficial! A maternidade da Santa Casa de Iuna voltará a funcionar a partir do próximo dia 15 de maio. O anúncio foi feito pelo prefeito Romário Vieira no evento realizado na Câmara de Vereadores de Iuna. O evento contou com a presença do deputado federal, Nelci Marfraga, responsável pelo repasse da emenda parlamentar no valor de um milhão de reais, que possibilitará a reabertura da maternidade. O prefeito escolha uma área que eu vou poder te ajudar. Eu quero te ajudar. O meu sonho é colocar a maternidade de Iuna para funcionar. Falei, quanto que você precisa? Falei, quanto você pode dar? Falei, um milhão, tá bom? Então, é o que eu preciso para começar a tocar a unidade de Iuna. Falei, só vai me botar. Também estiveram presentes o secretário municipal de saúde, Dorval Santiago, o gestor da Santa Casa de Iuna, Ari Leal, o presidente da Câmara Municipal, Edson Márcio, e demais vereadores. Eu quero dizer para o nosso juízo que a maternidade não é minha, não é do prefeito. A maternidade do nosso município, eu vou entregar para o nosso município. E aqui que eu nasci, e aqui eu quero ver meus netos nascer. Eu tenho certeza que o neto vai nascer em agosto agora. Eu tenho certeza que ele vai nascer, que tem a maternidade de Iuna. Eu tenho certeza disso. O que é o acolhimento, que é o reserva 24 horas, que é fechado 24 horas, vai garantir para o alheio estudante que sai lá de Santa Clara, um salvo, três horas no ano, cheio da Santa Casa, e tem que obter para essa recepção. Para dar segurança. As adequações dos espaços já serão iniciadas com o objetivo de implantar o serviço, desativado há mais de cinco anos. A iniciativa vai por fim ao drama das mães assistidas pelo SUS, que precisavam recorrer aos hospitais de cidades vizinhas para dar luz aos seus filhos. Em breve, as mães iunenses serão acolhidas na hora do parto, com segurança, profissionalismo, humanidade e todo o suporte hospitalar necessário. Prefeitura de Iuna. Secretaria Municipal de Saúde.